Boa noite, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio do Nenecast, estou aqui já com o mato na mão para iniciar o nosso podcast sensacional de hoje, então vamos lá para o nosso 28º podcast com o tema Apaixone-se por si mesmo todos os dias, o nosso podcast de hoje está sendo transmitido no canal do Paulo Munerete News, no Facebook, no Youtube do canal do Paulo Munerete e também no meu Youtube lá o Nene, então se você também pesquisar lá no Instagram, tem o meu Instagram, o Lucas Pereira, barra, é, underline Nene e também o Instagram do Nenecast, Nenecast, underline procure lá que tem todos os podcasts que já aconteceram também com os cortes de alguns melhores momentos que aconteceu do podcast, você já consegue aproveitar e ver várias coisas lá que a gente postou também, né, alguns patrocinadores do Nenecast também que vai passar aqui atrás no telão também, e já aproveito falando em patrocinador, né, já vamos falar aqui quem que são os patrocinadores do podcast O Nene, vamos lá, a Sandal Personalizados, você que quiser dar um presente diferenciado para, para os seus colaboradores, para pessoas da, da sua família, né, pai, mãe, sobrinho, filho, quiser dar um presente diferenciado lá na Sandal, eles colocam, é, estampa no chinelo, então se você não sabe que você vai colocar, às vezes quer colocar uma foto, quer colocar, sei lá, foto cachorro, gato, papagaio, o que você imaginar, ou se não sabe o que colocar, a Sandal também cria arte lá, monta o chinelo, deixa 100% bem bonitinho, quiser colocar a marca da sua empresa também, para as pessoas conhecerem mais a sua empresa, a Sandal coloca a marca e fica sensacional, imagina, chinelo quem não usa, né, com esse calor, com esse verão, todo mundo anda no chinelo, para lá e para cá, já leva a marca da sua empresa para vários lugares, né, então, Sandal Personalizados, procure lá no Instagram, Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos, e também, eita, que me bugou aqui o negócio, cadê a assistente? Me buguei o negócio aqui, não deu certo, é, o nosso patrocinador de todos os podcasts, também, o nosso apoiador, que é a Braseria Hambúrguers e Grelhados, saí do negócio lá, não sei o que aconteceu, a Braseria Hambúrguers e Grelhados também, que manda aqui para nós, sempre um lanchinho, para nós aproveitar, né, manda aqui para nós, enquanto nós estamos aqui ao vivo, para mim, para a convidada, e também para o pessoal aqui, para a Raquel e para o Paulo, que sempre ficam aqui ajudando, né, nos bastidores, então, olha só, hoje eles mandaram um frango crocante, só pelo cheirinho, assim, hoje é convidada que trouxe o lanche, né, chegou lá embaixo, já subiu com o lanche para mim aqui, aí já pegamos, já colocamos tudo aqui para nós comer, né, mas só pelo cheirinho, assim, já deve estar ótimo, gente, é muito bom, recomendo super lá, Braseria Hambúrguers e Grelhados, eu geralmente, quando eu consigo, já vou lá, como um hambúrguer, um brutus, que é uma delícia, uma porção de carne, gente, que se você puder aproveitar, vai lá e aproveita, que é uma delícia, vem junto aqui, um molhinho verde também, aqui um molho com mostarda para aproveitar, esse frango aqui é um frango crocante, lá da Braseria Hambúrguers e Grelhados, é delicioso, muito bom, uma leve pimentinha, assim, fica, não, sabe, fica, ó, delicious, então, procura lá também no Instagram, Braseria Hambúrguers e Grelhados, que tem lanche para você, para sua família, para todo mundo que estiver com fome aí na sua casa, já aproveita e faz um lanche, assiste o NMcast aqui com nós, né, já aproveita, então, Braseria Hambúrguers e Grelhados. O nosso outro patrocinador do NMcast também, que é a farmácia Biofarma, eles têm medicamentos, perfumes, produtos para higiene pessoal, suplemento alimentar, de tudo que você imaginar, geralmente eles colocam toda semana uma promoção diferente, essa semana eles estão com a promoção do Paracetamol 750mg com 20 comprimidos da União Química por R$ 9,90 unidades, então aproveita, né, o Paracetamol, Narix Adulto por R$ 4,99, descongestionante nasal, agora com esse calor aí, né, essas poeiras, fica com o nariz entupido, quem tem também, é, remite, entope o nariz, vai lá, pega o Narix lá na farmácia Biofarma, passa no nariz, já fica 100%, né, descongestiona na hora. Chilemax também, 200mg, gotas por R$ 4,99 unidade, Resfinax Mel, R$ 20,90, que é um xarope para tosse, para quem aí tem alergia, gripe, né, olha ali, tem o remédio certo que é o Resfinax. E Gerilon com 60 cápsulas R$ 59,90 também, que ajuda no cansaço físico e mental, você que tá na correria do dia a dia, correria da semana, aproveita, passa lá na farmácia Biofarma, compra lá as suas cápsulas lá para ficar mais dormindo, mais tranquilo, mais relax, no outro dia você acordar e de novo naquela rotina, né, então aproveita, passa lá, compra as cápsulas lá, né, e já toma para você ter aquela noite mais tranquila de sono. Lá na farmácia Biofarma, você encontra tudo isso que eu acabei de falar. Lucas, não sei lá que fica na farmácia Biofarma, gente, fica lá na frente do Doctor Home, então, bem certinho, bem do lado da Casa de Carnes do Alemão também, na Papa João 23, número 525, bem no centro, se você quiser ligar para eles para ver se vai estar aberto ou se tá na qual é os outros produtos que estão na promoção, né, você pode ligar lá pelo número 34336821, que as meninas lá vão até atender com o maior carinho, a Duda, a Serlei, lá, estão lá sempre à disposição para ali atender sempre. Então, farmácia Biofarma com as melhores opções de desconto para você. Vamos lá, então, iniciar o nosso podcast de hoje com o tema Apaixone-se por si mesmo todos os dias. Muitos de nós enxergamos a beleza do mundo através dos nossos olhos, mas você já parou para pensar na beleza que as pessoas veem quando olham em seus olhos? É como diz o ditado, né, a beleza está nos simples detalhes. O cuidado com o olhar, com os cílios, com a sobrancelha, que é algo simples, mas que faz total diferença quando alguém olha para nós. E também quando nós mesmos, nós olhamos no espelho e conseguimos sentir aquele carinho, aquele amor por nós mesmos, sabe? E sai aquele suspiro, aquele suspiro de, nossa, como eu estou bonita, como eu estou bonita hoje, né? Olha só, exuberante, brilhante, brilhando mais que o sol, pelo amor de Deus, gente. Isso é bom quando a gente olha no espelho e consegue enxergar isso, né? E isso acaba transformando o nosso dia, elevando a nossa autoestima para um outro nível. Lá em cima você já sai de casa com energia a mil. E esse autocuidado é essencial em nossas vidas. E para conversarmos hoje a respeito da autoestima e do destinar um tempo para você cuidar da sua beleza interior e exterior, eu convidei uma profissional talentosíssima no que faz e que ajuda as pessoas a também se apaixonarem por si mesmas e saírem lindas e belas todos os dias, né? Então, a convidada do Nenecast de hoje, ela é empreendedora, maquiadora, profissional em nanoblend, nanoblend? É isso? É isso aí? Extensão de cílios, professora, mentora e o que faz feliz e realizada é poder devolver autoestima e felicidade e as pessoas através do seu trabalho. Então, recebam ela, Giovana Nunes! Aê! Seja muito bem-vinda, Giovana, ao Nenecast. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, você que está em casa. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho e participar desse momento aqui tão especial. Ah, que incrível, é uma honra te receber aqui, né? Já ouvi falar muito bem de você, né? A Kauana veio aqui no podcast e falou que você precisa convidar a Giovana lá. Vou chamar a Giovana, então, para vir contar a história dela também. É isso aí. Seja muito bem-vinda, então. Para quem ainda não te conhece, Giovana, conta aí para nós quem é você, com o que trabalha, como que é a sua vida, a sua rotina aí. Então, eu sou Giovana Nunes, eu moro em Xanchereia há 15 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, estou aqui, como eu falei, há 15 anos, né? Sou mãe de dois meninos, o Jean-Luc e o Davi Luiz, sou casada, sou proprietária da Casa Lash Brow, que em Xanchereia é a primeira distribuidora de cílios e materiais para quem trabalha com sobrancelhas, com cílios também, além de ministrar cursos de automaquiagem, cursos para maquiagem artística também, e design de sobrancelha e também extensão de cílios. Olha só que incrível, meu Deus, mil e uma utilidades, uma pessoa só. Mil e uma. É, a gente vai se desenvolvendo, né? Conforme vai passando o tempo, vai, quando a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente busca, a gente vai se desenvolvendo e melhorando e o que vinha agrega muito mais. Exatamente, eu realmente me apaixonei pela área mesmo, e já fazem uns 5 anos aproximadamente que eu estou nesse ramo, e sou cabeleireira também. Olha só, começou com... Comecei com cabelo, com sobrancelha, com cílios, maquiagem e fui agregando. Hoje eu trabalho apenas com cílios, maquiagem e micropigmentação, né? Nanopigmentação. Ah, você especializou mais nessas áreas aí. Olha que legal, e é bom, né? Pós-Covid eu fiquei com alguns probleminhas de saúde, então eu tive que escolher algumas coisas. Teve que se adaptar a uma nova... Tu trabalhava como CLT antes? Sim. É? E como que foi essa mudança pra você? Eu comecei a trabalhar na área porque eu já fazia algumas sobrancelhas, as minhas amigas gostavam do modo que eu fazia, né? E elas pediam, ah, faz a minha sobrancelha, faz uma maquiagem pra mim porque eu tenho um evento e tal. Aí eu falo assim, por que tu não faz um curso? Só que a gente sempre olhando pro lado financeiro, né? Bah, vou pagar um curso, às vezes não tenho dinheiro pra comprar material, pra investir no aprendizado, né? E com o passar do tempo eu amadureci a ideia, eu já gostava de fazer, fazia por hobby, fazia porque elas pediam, né? E depois eu precisei ampliar um pouco a minha renda familiar, né? Porque a gente teve alguns gastos extras e eu precisei fazer entrar um pouquinho mais de dinheiro. Então eu comecei a fazer alguns atendimentos, comecei a fazer curso e com o dinheiro que entrava dos meus atendimentos eu ia guardando, né? Pra poder comprar material, pra reinvestir de novo, reaplicar. Eu comecei com uma necessarizinha bem pequenininha. Nossa, eu vi foto lá no Instagram, gente, era minúscula. Tudo que eu tinha cabia ali dentro, os meus atendimentos eu fazia no meu quarto, na cadeira de cozinha e a almofadinha do pescoço eu usava a almofada da minha sala. Aí quando as mulheres vinham, né? As minhas clientes vinham e pediam pra fazer os procedimentos com elas, eu dizia, ó, eu faço, mas o meu lugar é simples, né? Eu falava como é que era, elas queriam ir igual e eu comecei a atender. Aí comecei a guardar um dinheiro, quando eu tinha um valor X eu ergui uma peça atrás da minha casa, uma sala atrás da minha casa, que eu não tinha onde atender, era só dentro da casa, né? Tudo no quarto, né? Aí ali já veio pandemia, daí eu acabei pedindo as contas do meu trabalho, né? Pra poder ficar em casa com as crianças, atender eles e já comecei a trabalhar em casa. Já fiquei ali na minha sala e daí de lá eu vim pro centro e da estética onde eu atendia eu fui pro meu estabelecimento, daí agora hoje eu tô empreendendo. Hoje tá empreendendo o seu espaço, né? Aí hoje a gente agregou, né? Eu tenho a loja e tenho em anexo a parte da estética. Então a gente agregou. Comecei sozinha, hoje nós temos uma podóloga, hoje nós temos mais pessoas que fazem extensão de cílios também e outros procedimentos. Então tudo no mesmo local. Olha só que legal, gente. Tem uma gama de profissionais lá que trabalham junto contigo. Já. Nossa, e quem diria, né? Começar lá do quarto, trabalhando no quarto e construir tudo isso é um sonho. É trabalhoso, não te digo que é fácil, é muito trabalhoso. Mas o importante, o que é principal de tudo é você ter um foco. A partir do momento que você define aonde você quer chegar, você sabe o caminho que você tem que percorrer. É verdade. Você cria oportunidades, você gera algumas estratégias pra você chegar aonde você quer. Exato. E foi isso que eu fiz. Eu tracei uma meta e eu trabalhei pra conseguir atingir essa meta. E como dizem, né? Ah, vamos atrás da oportunidade. É a oportunidade de nós mesmos que criamos. Tá aí. A oportunidade tá aí. A gente cria oportunidades, a gente vai e busca. A gente tem que ter essa sensibilidade de conseguir entender, né? Qual que seria a possibilidade de eu poder empreender. Às vezes as pessoas pensam, ah, eu quero empreender em alguma área e tal, mas o que que eu vou fazer? Primeiro começa por aquilo que tu mais gosta. Aquilo que tu geralmente já tem uma facilidade pra você pegar, né? Por exemplo, eu não poderia escolher pra... Eu até poderia fazer alguma coisa de gastronomia, né? Apaixonada por cozinhar também. Mas, assim, eu teria que... Eu apanharia um pouquinho mais. Eu não sou uma péssima cozinheira. Eu sou uma boa cozinheira. Mas eu não sou a melhor cozinheira que existe, né? Tem que ser... Tem que falar a verdade. A gente não pode ser tudo, né? Ah, é verdade. A gente que quer ser tudo na vida... Meu marido disse que... Meu marido falou que entre a comida da mãe dele e a minha, eu fico em segundo plano. Então, eu tô bem. Tô bem. Não tô tão feia na fita, né? Tô bem. Não tô tão feia na fita, né? Mas, geralmente, eu aconselho dessa forma. As pessoas, quando me perguntam... Bah, eu queria empreender e tal. Por onde que eu começo? Primeiro, você tem que saber... Ter aquela sensibilidade de saber o que que você tem facilidade em fazer. O que que tu gosta de fazer. Porque hoje, tudo que tu for fazer dá dinheiro. As pessoas pensam assim... Ah, vou fazer tal coisa porque tal coisa é dinheiro. Não vou fazer aquilo porque aquilo não dá dinheiro. Tudo aquilo que você focar, colocar o teu amor, o teu coração, você faz. E acontece. Tudo. Eu sempre escutei, quando eu era criança, uma história, né? Que o rapaz queria pular num... Passar naquelas barras, sabe? Eu não sei o nome. Ah, sim. Também não faço nem ideia, mas sei qual é. Enfim. Falaram pra ele assim. Ele não tava conseguindo. Primeiro, você joga o teu coração. Tu joga o teu coração, teu corpo vai atrás. E foi isso que eu sempre fiz. Quando eu quero alguma coisa, eu lanço o meu coração primeiro. E depois eu me empenho. E eu vou atrás. Porque o sucesso não aceita preguiça. Muito menos desculpa. O que as pessoas mais dão hoje é desculpa. Ah, eu não faço isso por causa disso. Ah, eu não faço aquilo por causa disso. Então, nós precisamos ser peritos em arrumar solução. E não desculpas. Exatamente, né? As pessoas estão mais focadas em arrumar desculpa ou um culpado. É. E pouco focadas em arrumar... Aquilo que nos impede da gente prosseguir, da gente progredir, da gente crescer, somos nós mesmos. Uhum. O que eu fazia? Ao invés de eu ficar sentada no sofá, muitas vezes assistindo televisão, assistindo Netflix, outras coisas, eu tava estudando. Ou eu tava prospectando cliente. Eu tava fazendo cliente de graça pra eu ter material pra postar o meu trabalho. Eu fazia isso. Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou tanto que hoje não precisa mais. Hoje eu não preciso mais fazer de graça, não. Mas eu passei por essa trajetória. Por quê? Porque eu precisava, eu tinha pressa pra alcançar o meu objetivo. Então eu fiz muito procedimento, eu trabalhei muito domingo. Até hoje, final de ano, por um exemplo, na nossa profissão, ela é bem... É cheio de... Bem concorrido. Então assim, é final de semana, é domingo, é feriado, a gente trabalha assim, pra lascar mesmo. Ainda mais final de semana, né? Que o pessoal aproveita pra sair, pra ir curtir, aí. Exatamente. E se elas vão se arrumar mais. Mas assim, a área da beleza foi uma área que me encantou bastante, sabe? E eu gosto dessa sensação de fazer o bem. Eu gosto dessa sensação quando a pessoa se olha no espelho, ela se sente realizada, ela se encontra consigo mesma. E ela se conecta com ela novamente. E depois quando a gente se arruma, quando a gente tá... Coloca os cílios numa mulher, faz a sobrancelha dela, que ela automaticamente, ela se sente mais confiante. É verdade. Além de... A gente fala, né? Além de facilitar o nosso dia que tu acorda já, tipo... Eu tô sem, mas não vejo hora de colocar. Já tá me sentindo pelada, gordita. A minha leste não tem horário pra mim. E ela tá me ouvindo. Ah, não. É você mesmo que se aplica assim. Não tem nem como. Não tem como. Então, a gente tem que isolar o fio, fazer o isolamento. A gente chama de adesivo, é a cola, né? Ele pode dar uma ardência nos olhos e tudo mais, entre outros problemas que podem acarretar, né? Então, a gente não pode ser, fazer. Mas eu tenho quem faça pra mim. Ah, mas então assim é bom, né? Pelo menos tem os contatos de quem sabe. Exatamente. Mas a gente se sente preparada automaticamente pra encarar o nosso dia. É a mesma coisa que você, por exemplo, assim, ah, tomei o meu banho pra sair trabalhar. Você tá preparado, você tá pronto. Passei uma maquiagem, passei uma base, passei... Você se sente mais autoconfiante pra encarar o teu dia. Preparado pra resolver problemas, principalmente. Exatamente, né? Você já sai de casa, assim, com a autoestima lá em cima, sabendo que você tá preparada pra conquistar o mundo. Exatamente. E assim, além de facilitar, porque tu perde muito menos tempo pra se arrumar de manhã, estando com os cílios prontos, a sobrancelha, do que você tem que fazer toda a maquiagem, né? Além de não ficar tudo borrado depois. Eu acho que deve ser péssimo, assim, você gostar de fazer maquiagem, gostar de estar bem arrumado, e você levantar de manhã e tem que fazer tudo do zero. Exatamente. Nossa senhora, gente, é muito complicado, né? Você tem que se arrumar, tudo. Até assim, banho eu também sempre tomo pra me sair preparado também todo dia de manhã. Exatamente. Mas eu não preciso ainda fazer maquiagem, essas coisas que demandam um tempo maior. Imagina, eu já levanto uma hora antes pra mim me arrumar, pra ir trabalhar, e não preciso fazer maquiagem, nem sei nem nada, né? Agora, imagina, tu que sempre tem que estar bem arrumada, bem apresentada, que trabalha com estética, com a beleza, né? É. Sempre tem que estar bem arrumada, mostrando pro pessoal. Facilita muito o nosso dia a dia. Ah, eu imagino, né? Você já tá quase pronta. É. Só vai ali, dá uma ajeitadinha, pronto, acabou, né? Isso aí. Agora que a genética ajuda, né? Ah, é. Nesse caso, é. É muito bom. E como que foi pra você empreender? Você já imaginava que, ah, no futuro eu quero ter a minha própria empresa? Ou você, no decorrer da vida? Foi um desafio. É. Quando eu comecei, como eu falei, eu comecei só pra quebrar um galho financeiramente. Quando eu vi que eu realmente gostava daquilo ali, acabou se tornando uma profissão, né? Tipo, principal pra mim. Então, eu depois fui vendo a necessidade de outras coisas e tudo mais. E eu comecei a me empenhar pra fazer o meu negócio dar certo. Porque é impressionante. Até o momento que você não tem CNPJ, você não se enxerga realmente, às vezes, como uma profissional. Depois que, parece que gira uma chavezinha, sabe? Agora eu tenho a minha empresa. E eu preciso dar certo. Eu preciso fazer dar certo. Eu não tenho opção de fazer dar errado. Eu preciso fazer dar certo. E que esse peso cai tudo sobre você, né? Ai. Ninguém vai ir atrás de você pra te dar o futebol nem nada. E quanto mais você trabalha, né? Tipo, você vai trabalhar por aquilo que você quer um dia, né? Pelos teus objetivos. Então, assim, tu não é obrigado a trabalhar o dia inteiro nessa função. Mas o tanto que você trabalhar vai te dar retorno. Você vai conseguir realizar os teus sonhos. Ou mais cedo. Ou a média e curto e longo prazo. Exato. Vai depender daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, daquilo que você busca. É por isso que, às vezes, muitos empreendedores trabalham no final de semana, feriado. Porque eles estão fazendo deles, né? Exatamente. Estão indo buscando, melhorando. É. E, assim, quando você é CLT, por um exemplo, faça chuva, faça sol, o teu salário cai na conta. Exatamente. Quando a gente é dono do próprio negócio, é você que faz o teu salário. Então, a responsabilidade é muito maior. Olha, e no nosso caso, não é quando a gente quer que a cliente venha fazer um procedimento com a gente. É quando ela pode, quando ela tem tempo, quando ela tem dinheiro. Então, você tem que aproveitar quando tem. Exatamente. Tem que aproveitar os clientes quando tem ali, né? Exatamente. Porque, senão, não adianta você, ah, não, vou fazer, vou acordar hoje, vou começar a atender às nove horas, vou parar às dez. Mas, daí, a pessoa está tudo, todo o pessoal está trabalhando, não tem ninguém ali para ser atendido naquele momento. Você vai lá, vai ficar sentado, não vai fazer nada, né? Com o passar do tempo, assim, você consegue colocar clientes tanto de manhã quanto de tarde, quanto à noite. Você consegue dar essa variada, né? Então, é bem, bem tranquilo quanto a isso. Mas, claro que isso depois de um longo período de tempo, né? Empreendendo, já fazendo ou não? Depende, depende, aham. Nesse ramo da beleza, como tem bastante gente que agora busca a beleza... É, porque assim, ó, muita gente, às vezes, tipo, vai no dia de folga. Ah, amanhã eu estou de folga, por exemplo, eu quero ir de manhã. Que daí eu aproveito o resto do dia para fazer tal coisa, né? Ou, às vezes, trabalha até, tipo, uma hora da tarde, um exemplo. Depois quer vir fazer os cílios. Ou trabalha só de tarde. De tarde e à noite. Daí quer vir fazer os cílios de manhã. Então, tu consegue mexer na tua agenda, sabe? É bem tranquilo quanto a isso. E a agenda é sempre cheia. Sempre. É? Nossa! Agora, assim, eu estou começando a dar uma desvinculada um pouco. Não vou parar de fazer, porque realmente eu gosto. É uma coisa, é um hobby para mim. Porém, a loja está me tomando bastante tempo, né? Então, eu preciso dar um pouquinho de atenção ali também. Eu peguei umas meninas para me ajudar, para me auxiliar lá na estética. Então, eu estou dividindo um pouco a questão dos atendimentos. Eu vou ficar mais pela parte da tarde. Então, manhã e noite eu já não atendo mais. Só a tarde mesmo. E com o horário reduzido agora. Nossa, mas você faz quantas horas de trabalho por dia? Sinceramente. Sinceramente. Umas 10, 12 horas por dia. Nossa Senhora! Porque hoje eu faço a parte administrativa da loja, a parte administrativa também da parte da estética. Faço os atendimentos. Faço entrega, faço compra. O pai amado faz tudo! Eu tenho a vendedora que me auxilia também, né? Mas, assim, a maior parte administrativa. Compra, pagamento. Toda essa parte, assim, sou eu que faço. Então, tipo, às vezes eu termino de atender a minha cliente, eu vou finalizar um pedido, vou fazer outro pagamento, né? Para liberar a mercadoria e assim vai. Nossa, isso toma bastante tempo, né? É uma coisa que, assim, você precisa estar focada ali no que você vai fazer para não dar um troco errado, para dar uma boa atenção para as pessoas que chegam. Exatamente, aí, às vezes, o que acontece? Por exemplo, como a gente faz entrega também, né? Eu também faço as entregas. Por quê? Porque eu gosto de estar próximo ao meu cliente. Eu gosto de saber a necessidade que ele precisa, né? E saber onde atende, que forma que faz os seus atendimentos. Então, isso tudo eu consigo visualizar, sabe? Para ver qual que é a maior necessidade deles, o que eu posso fazer para atender essa maior necessidade deles. Então, eu estando mais perto, eu consigo conversar com eles, eu consigo também captar isso, né? Exatamente. Além da amizade que a gente faz com todo mundo, e eu gosto, eu falo bastante. Ai, às vezes eu falo, né? Eu vou fazer entrega, dá 10 minutos de atraso, de uma entrega para outra, porque eu falo. Quando a gente começa a conversar, a mulher é assim, né? A gente começa a conversar e lendo um assunto no outro e vai falando, e quando vê, passa a hora rapidinho. Passa que nem vê, né? Passa. Gente, uma hora se transforma em um minuto, quando tem assunto para falar. Passa. Mas é bom, né? Que isso aí vai distraindo, vai passando o dia. É bom quando passa que a gente nem vê, e é ruim quando a gente está ali, que o tempo não passa, não passa, não passa, porque você fica... Hoje, por exemplo, eu leio às 5 horas da tarde e disse, meu Deus, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, já é 5 horas. E eu ainda tenho que ir lá no podcast, lá no Nenecast, e eu preciso me preparar para ir ainda. Gente do céu, é uma correria a vida, né? É, é uma correria. Mas é bom. Mas assim, eu gosto. Tu sabe que eu me sinto muito mais cansada se eu tiver pouca coisa para fazer. Ah, é verdade. Eu também sou assim. Eu acho que eu acostumei tanto, estar no 12 sempre, que quando tem pouca coisa para eu fazer, eu me sinto muito mais cansada. É porque parece que como os dias não passam, você fica ali... Eu acho que no fundo, no fundo, eu tenho um pouquinho de hiperatividade. Ah, mas então... Nós estamos juntos, então. Eu acho que no fundo, no fundo, eu tenho um pouquinho de hiperatividade. Eu também não consigo ficar parado. Parece que quanto mais parado eu fico, eu me sinto preso. A mesma coisa que assistir televisão, que você havia comentado antes. Para mim, assistir televisão é uma perda de tempo. Eu não consigo. A menos que seja um curso, um treinamento, uma coisa que a gente vai absorver, né? Mas assim, eu tinha assim, no início, até o meu marido pegava bastante no meu pé, logo no que eu comecei a empreender, né? Porque ele chegava, eu estava escutando um audiolivro, eu estava escutando uma palestra, alguma coisa, ele... Ah, de novo nesse celular? Estou estudando, estou vendo, estou adquirindo conhecimento. Porque no início, quando você começa a empreender, você pensa, é só abrir um CNPJ e pronto. Pronto. Vai encher de clientes. E não é assim. Você tem que entender um pouquinho de marketing, administração. Você tem que captar clientes, você tem que fidelizar clientes, você tem que entender como fazer isso. De que forma você vai fazer isso. Porque, às vezes, no curso, tu não aprende, né? E mesmo que eles passem, é muita informação. É muita informação. Então, muita coisa, assim, tu aprende no tranco mesmo. Até hoje em dia, alguns cursos até trazem alguma noção de básica, assim, do financeiro, de marketing, como fazer. Mas não ensinam profundamente como que é o dia a dia. Não, porque é só uma noção, né? Uma pincelada. Então, assim, tu acaba aprendendo mesmo, muitas vezes, testando, fazendo, dando errado, fazendo de novo, testando uma coisa aqui, uma coisa ali, conversando, trocando ideia com outra pessoa que empreende, para saber o que deu certo para ela, o que não deu, o que tu pode fazer no teu negócio, que pode te auxiliar, te ajudar a dar certo no teu também. Eu faço muito essa troca, esse network, assim, com pessoas, entende? Porque isso é muito bom. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? É verdade. Então, você acaba observando, vê aquilo que é bom, você pega e testa, né? Não precisa ser igual, tu pode pegar aquela mesma ideia e modificar para você, para o teu nicho, para o teu trabalho, que é isso que a maioria das pessoas sabe, né? Então, você testa, se deu certo, você continua. Se não deu certo, você muda e faz de outra forma, faz de outro jeito. Exatamente. Não é que ele copia e cola também, né? Não. Que ele copia e cola é feio. Exatamente. Mas você busca a inspiração e faz... Tem que dar a tua pincelada. Isso. Tem que dar aquela pincelada para ficar com o teu jeito, a tua cara do... Exatamente. Isso até se adaptar, né? Porque, às vezes, tem alguma coisa que é bonita e se adapta para alguma pessoa, mas você vai copiar e colar no teu e não funciona. Não se adapta para o teu nicho, né? Não dá certo. Exatamente. E eu, assim, eu nunca fui... Por exemplo, falava ali na audiência, ah, você tem que ter o Instagram, tudo assim, bonitinho, nananana. Eu não consigo. Ah, eu também não. Porque eu penso assim, a criatividade, ela flui. Tu não tem como dizer assim, agora eu vou... Aperta um botãozinho, eu vou ser criativo para tal coisa. Agora eu vou ser criativo para tal coisa. E principalmente, sim, eu sou uma pessoa muito noturna. Eu perder o sono de noite, pode ter certeza que a minha cabeça no outro dia está buiando de ideia. E daí eu pego o celular e vou escrevendo tudo. À noite? Uhum. Meu Deus, gente. À noite, entre uma hora, três horas da manhã, mais ou menos, o meu cérebro ferve quando eu perco o sono. E olha que trabalha doze horas por dia. Eu sou bem noturna. Sou bem noturna. Meio... Mas aí tu começa de manhã um pouco mais tarde ou tu começa cedinho mesmo? Oito horas, hoje eu já estou lá. Já abri. Meu pai amado. E como é que faz para não ter olheira? Para não ter... Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. É de família já, né? A minha avó, ela tinha bastante olheira, assim. Então, tipo, é de família. Agora, quando eu estou muito cansada, ela fica um pouco maior. Aí é só maquiagem e cílios, né? Quando eu estou de cílios, ainda dá uma boa disfarçada. Porque daí chama atenção para a parte de cima. Para a parte de cima. Não olha tanto para cá, né? Mas, se não, é corretivo mesmo para corrigir. Ah, mas também, né? Nessas horas, nessas vidas corrigidas, dia a dia... Um pouquinho de energético, às vezes. Já dá aquela energia, aquela revigorada e vamos com a bala. Exatamente. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para o pessoal que está assistindo aqui o Nenecast também. A Tânia Bongiovanni está aqui assistindo. Boa noite, o Lucir. Ah, se eu Lucir está aí assistindo. Boa noite. Boa noite. A Chane Espaço Fashion aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, a Chane. Boa noite, meus queridos. A Bruna Maurício Matheus Henrique Telles. Boa noite também. Está aí assistindo. Obrigado a cada um de vocês que estão assistindo aí o Nenecast. Estou aqui com a Giovana Nunes. Hoje, o nosso tema do podcast é Apaixone-se por si mesmo todos os dias. Aqui, estamos aqui com uma pessoa que é mil e uma utilidades, né, Giovana? Faz um monte de coisa que, inclusive, também foi a primeira a empreender no ramo de abrir uma loja com produtos para cílios e sobrancelhas. É isso mesmo? Exatamente. A primeira distribuidora aqui em Xancherê. A nossa cidade é a primeira. Olha que show! Empreendedora, visionária, né? E tem que buscar mesmo. O empreendedor, acho que tem que buscar o diferencial para se destacar no mercado. E empreender envolve seus riscos, né? De dar certo ou de não dar. Toda área é assim. E a gente tem que ser visionário, realmente, e tem que ter muita coragem. Verdade. Para fazer acontecer, para fazer o diferente. Porque igual a maioria das pessoas fazem, né? Exatamente. Então, você tem que fazer o diferente. Tem que fazer alguma coisa para você se destacar. É, não adianta fazer mais do mesmo, como eu disse, né? Ali tu vai ficar, vai ser mais um apenas no meio de todo mundo. Então, você tem que ter algum diferencial no meio das outras pessoas. E buscar seguir o teu fluxo. E isso aí é o empreender mesmo. Exatamente. Até uma das coisas que a gente está tentando trazer para a nossa cidade é a questão da reeducação também, né? Tanto na parte administrativa, financeira, quanto na parte também técnica. Então, a gente está agora em maio, nós vamos fazer um evento aqui em Xancherê. É o primeiro evento voltado para a nossa área aqui na cidade. Olha, que legal! Nós vamos fazer no Fino Sabor. Então, a gente vai estar ali falando, abordando sobre as áreas de micropigmentação, nail design, quem trabalha com unhas, né? Extensão de cílios e tudo mais. Então, assim, nós vamos estar trazendo vários profissionais qualificados para estarem compartilhando conosco ali nesse dia. Vai ser muito network, vai ser bem intenso a questão do curso, do treinamento, né? Para que haja essa troca de conhecimento com todo mundo que estiver ali. Então, não é apenas colar cílios. Existe, como eu falei antes, a gente tem que aprender a empreender, tem que aprender sobre marketing, tem que aprender sobre tudo, né? Então, a gente vai trazer as pessoas para cá, os profissionais, para estarem passando essa qualificação para nós. Então, vai ser um dia inteiro, uma imersão de conhecimento para quem quiser aí se qualificar. Porque o que as pessoas pensam assim, ah, é só lá e colar fiozinho nos cílios. Não é. É muito além disso. Existe uma responsabilidade muito grande sobre parte de biossegurança, até mesmo porque é um produtinho que tu coloca ali nos cílios da cliente, né? Então, tu tem que entender sobre segurança também na hora de aplicar. Como que você vai isolar esse fio, como que você vai fazer a aplicação desse adesivo nesse fio, para não danificar o fio, para não prejudicar a saúde ocular da cliente, o que é muito importante. Então, a gente está trazendo para cá, para a nossa cidade, ao invés de a gente ter que sair daqui em busca, a gente está trazendo para cá. Então, a intenção da Casa Leste também é educação. Além de proporcionar materiais mais fáceis para os profissionais de estar na mão, de estar aqui, de estar na cidade, a gente também busca trazer conhecimento e capacitação profissional. Porque não basta a gente fazer um curso só e acabou, né? A gente tem que buscar mais conhecimento, buscar mais qualificação profissional. E é com esse intuito que a gente está fazendo esse evento aqui em Chanchereca. Nossa, achei muito legal. Porque a maioria dos eventos que a gente vê é Floripa, Porto Alegre, São Paulo, é a cidade maior. Exatamente. E é muito legal vocês trazerem esse tipo de curso, esse conhecimento para as pessoas que, às vezes, não têm dinheiro, não têm condições para ir para fora. Porque é passagem, é hotel, é equipamento para fazer. E aqui está no quintal da casa, né? Exatamente. Está em casa com profissionais excelentes de fora, que conhecem bastante do assunto. Exatamente. Nós temos pessoas vindo de fora, tem gente da Argentina vindo para cá. Olha, que incrível. Tem gente do Rio Grande do Sul, de Paraná também, aqui de Santa Catarina. Então, assim, é um evento voltado, realmente, para a aprendizagem, né? Então, a gente está bem na expectativa, assim, e com certeza vai ser um evento muito legal para todos. Vai ser um marco para a nossa cidade também, por ser a primeira vez, né? O primeiro evento voltado a essa... para esse tema, né? Olha que legal. E você que é... como que é? Que está trazendo isso? Que está à frente desse projeto ou não? Eu, a Cauana e a Cris Belo, que é a Cris, é de Curitiba. Então, nós três estamos trazendo esse evento para cá. Olha que legal, gente. É muito bom. E tem vários profissionais, assim, que trabalham nesse ramo, né? Tem. Nessa área. Então, às vezes, tem algumas pessoas que têm a vontade, querem, mas não têm o dinheiro ainda, né? Exatamente. Exatamente. É muito bom. Parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Que a gente tem muito a crescer e muito a evoluir com esse tipo de curso. É, e a nossa preocupação realmente é preparar, qualificar ainda mais os nossos profissionais, né? Porque é uma área muito promissora, mas como toda área tem as suas responsabilidades. Então, a gente precisa estar ciente das nossas responsabilidades e trabalhar com segurança. E entender um pouquinho de tudo. Administração, marketing... E empreender financeiro, tudo, né? Exatamente. E o mais legal também é a questão da mente aberta pra isso. Porque tem vários profissionais, vários profissionais aqui em Xenxerê e na região também que fazem isso. Mas não porque tem bastante profissionais que são concorrentes. Não. Não é... Ah, meu Deus, eu tenho a minha concorrente. Exatamente. E o que as pessoas pensam muitas vezes? Ah, vou fazer um curso de extensão de estilos. Ah, mas não vou fazer porque tem bastante gente também. Tá cheia de gente aí. Só que se você for olhar, por exemplo, e for passar num supermercado, não é todo mundo que tá usando os cílios. Sempre tem... Xenxerê é grande, tem espaço pra todo mundo. Ah, mas tem um monte de farmácia, todo mundo consegue trabalhar. Tem um monte de mercado, todo mundo consegue trabalhar. Só que você tem que ter um diferencial. Exato. Ninguém é insubstituível, mas você tem que ser uma pessoa insubstituível. Exatamente. Até pela questão da conexão com a própria pessoa. Exato. Às vezes uma se conecta com isso. Você gera um vínculo, você gera uma amizade, né? Então, assim, você precisa fidelizar aquela cliente. Promoção, atrai. Mas não adianta você só atrair. O que você vai fazer pra fidelizar aquela cliente? O que você vai fazer pra ela voltar de novo? Então, eu acho que a minha mãe sempre dizia Trata as pessoas como você quer ser tratada. E eu tenho feito isso. Então, procuro fazer sempre o meu melhor. Pra dar o meu melhor pra minha cliente. Pra que ela possa voltar. Exatamente. Pra gostar do atendimento, gostar da pessoa, voltar e ser bem... Porque tem a questão do marketing que leva. Você consegue impulsionar, levar pra outras pessoas. E também tem a questão do marketing das pessoas. Que é do boca a boca. Do falar pra um, falar pro outro, né? E assim, de nada adianta também você investir no marketing. E quando a pessoa vir ali pra você fechar o trabalho, fechar o serviço. Você não consegue muitas vezes fechar porque você não sabe se comunicar. Você não tem uma boa comunicação. Então, isso tudo também vai trazer no evento. Como se comunicar, como vender o seu trabalho, como vender o seu serviço. Então, é por isso que é muito importante a gente continuar nessa busca incessante por aprender. E por trocar experiências. Então, se a cliente chegar até você e você não saber vender o teu serviço, o teu atendimento, o teu produto. Você não vai vender. O marketing trouxe. Mas você não conseguiu fisgar aquela cliente. E daqui a pouco o marketing trouxe. Você conseguiu vender. Mas você fez alguma coisa que você não fideliza essa cliente. Ela não vai voltar. Então, a gente precisa realmente estar mais preocupado ali, muitas vezes, em fidelizar do que só atrair. Exatamente. Maravilhoso. E geralmente eu desenvolvo também algumas ações pra quem já é cliente. Porque o que que acontece? Hoje, algumas empresas só se preocupam em fazer promoção pra atrair novos clientes. Mas o que que tu faz pra aqueles que já são? Pra aqueles que são fiel, que estão ali todo mês, né? Que estão ali, tipo, te apoiando, marcando você nas redes sociais, te divulgando. É, exatamente. O que que você faz por eles? Então, eu busco também pensar nisso, nessa forma. Atrair, prospectar, né? Fidelizar e fazer alguma coisa pra valorizar esses que já estão comigo. Esses que estão ali que te dão uma rentabilidade, né? Exatamente. Não adianta ficar só trazendo, trazendo, trazendo. Que uma hora, os que já estão ali, vão querer sair. Vão buscar. Às vezes você não consegue dar tanta atenção pra aqueles que estão ali, né? Então, às vezes é necessário parar, dar atenção pra aqueles. É. E ir buscando novos também, né? Exatamente. Lembrando dos patrocinadores da Nenecast, então. Sandal Personalizados. A sua personalidade refletida em seus passos. Farmácia Biofarma. E a Braseria Hambúrguers e Grelhados. Boa noite aqui pra Bruna também, Francisco Canani, Thaís Franciele, Isaac, tô aí assistindo. Quero mandar um abraço também pro pessoal lá da Caldeiraria da Vantec também, que pediu um abraço. Vou mandar lá. Obrigado por vocês que estão aí assistindo a Nenecast. Mandem perguntas, vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa, que eu e a Giovana aqui, a gente tá aqui, a gente já responde, já estão nas dúvidas, né? Exatamente. Então, mandem aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra nós aqui. Eu tava dando uma bisbilhotada, uma xeretada no teu Instagram. Achei bem legal que você trouxe bastante coisa da tua mudança. Eu não sei se você já morava aqui ou foi a tua mudança de quando você veio de fora de Xancherê. Quando eu vim pra Xancherê, eu vim pra recomeçar a minha vida. Eu não fugi de um problema, mas eu precisava dar um ar pra cabeça, eu precisava respirar um pouco. Tive alguns problemas, no caso, pessoais, e então eu optei em sair um pouco, sabe? Sim. E no que eu vim pra cá, eu gostei da cidade. Eu tenho uma facilidade de me adaptar muito fácil. Então, talvez porque eu precisei fazer isso desde criança, né? Porque os meus pais, eles são separados. Então, eu precisei me adaptar muitas vezes em diferentes situações e tudo mais. Então, acho que por isso eu tenho essa facilidade. Então, eu cheguei aqui, gostei da cidade, gostei das pessoas, comecei a trabalhar. Eu vim pra cá, na verdade, pra trabalhar numa gravadora. Gravadora? Aham. Tinha uma gravadora aqui em Xancherê e eu vim fazer back vocal, porque eu também canto desde os 3 anos de idade. Ah, é verdade! Que tem uma voz maravilhosa, inclusive. Obrigada. Então, eu vim trabalhar na gravadora. Gostei da cidade, gostei daqui, me dei bem com o pessoal e tudo mais. E acabei ficando, porque eu vim pra passar um tempo só e dar uma espalhecida, sabe? E acabei gostando daqui e fiquei. Só que eu trouxe só uma mala cheia de roupa. Meu Deus, e você e a mala? E a minha mãe. E a necessária? E a minha mãe, porque ela disse assim, eu não vou te deixar sozinha. Onde tu vai, eu vou também. Querida da tua mãe, né? Agora ela casou e me abandonou, né? Olha ali, abençoada. Ela casou e me abandonou. Querida de você agora. É, mas me deixou em boas mãos. Ah, é verdade, né? Deixou em boas mãos. Em seis boas mãos. Exatamente. Dos dois filhos e o marido. Então, ela casou, foi embora e tudo Deus tem em seus planos, né? Exato. Então, eu vim pra cá e comecei a trabalhar, conheci meu esposo também aqui. Aí, a gente começou a namorar e tudo mais, casamos e daí construímos a nossa família. Então, tudo que a gente construiu hoje, eu brinco com ele, né? Que eu casei com ele por puro interesse. Ele tinha um celular que eu dei pra ele. Que tu deu ainda. Eu digo, casei por puro interesse. E hoje, graças a Deus, assim, a gente construiu a vida a dois, sabe? Então, tudo que a gente tem foi trabalhando muito, investindo bastante, né? E poupando, porque não adianta você ganhar, 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 ganhar de um lado e você jogar, 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 jogar do outro lado pela janela. Então, a gente, no início do nosso casamento, nós nos privamos muito de muitas coisas. Hoje, não. Hoje, a gente aproveita. Hoje, a gente consegue desfrutar. Porque tudo é feito de fases na nossa vida, né? Tem a fase que você tem que segurar um pouquinho, porque você sabe onde você quer chegar. Então, pra chegar lá, às vezes, você vai ter que segurar um pouco, né? E a gente fez muito isso. Então, hoje, não. Hoje, a gente consegue aproveitar. A gente consegue aproveitar melhor a vida, eu digo assim, né? Então, passou aquela fase de vacas magras. De vacas magras. De vacas magras. E hoje, a gente tá bem, graças a Deus, assim. Mas tudo foi suado, foi trabalhado. Eu sempre brinco, né? Não conto com herança de pai, nem de mãe, nem de ninguém, né? Nem de ninguém. Então, a gente tá fazendo a vida sem esperar a herança de ninguém. Isso que é bom, né? Você não fica esperando por algo. Você vai atrás e faz a tua própria herança. Se o que vier depois e se vier, amém, né? Recebo essa glória. Amém. Mas se não vier, amém também. Alguma coisa, a gente tá deixando pros nossos filhos, né? Exatamente. Então, a gente pensa por eles e tudo que a gente faz é pensando neles e pra eles. Por eles, né? Então, pra dar um começo de vida pra eles, pra auxiliar eles, a gente não dá tudo. A gente ensina a pescar. Exato. Não dá pra dar o peixe, tem que entregar a vara, né? Mas, assim, o que a gente puder fazer pra auxiliar eles, pra ser menos difícil do que foi pra nós, a gente quer. Que incrível. Isso é maravilhoso, né? Vocês pensarem na vida deles depois também, né? Exato. Por mais que ninguém deixe isso pra vocês, mas vocês estão pensando em deixar, pelo menos, um caminho, um norte, o que eles vão seguir. Exatamente. Isso é incrível. Eu achei bem legal que vocês, que tu trouxe bastante isso no teu Instagram, mostrou toda essa mudança. Vocês fazendo, fazendo a parte elétrica, montando, fazendo aquele mural lá, bonito de flor. Aquele mural. Eu sempre quis ter uma árvore de cerejeira, né? Mas, daí, eu não podia comprar uma árvore de cerejeira. Eu disse, eu vou fazer a minha. Não tinha tempo pra comprar. E, às vezes, até você tem o tempo, mas você quer investir aquele tempo em outra coisa. Exato. Em um curso, talvez. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o galho, peguei num terreno baldio, na parte da casa, pintei ele e tudo. E, daí, comprei as flores e nós mesmos montamos. A gente mesmo. Deu um trabalhão aquilo pra fazer, né? Deu. Colocar florzinha por florzinha. É, já montei ele três vezes. Montei ele aqui no centro, onde eu tinha antes, na estética da Gisele Campaio. E montei a primeira vez lá na... A segunda vez, no caso, lá na loja, onde eu tô hoje. E, como a gente pegou a sala do lado também, nós tivemos que abrir ela, porque era uma sala só. Agora, a gente tem duas. A gente ampliou ali. Então, nós... Tinha uma divisão no meio e a gente tirou. Eu tive que tirar de novo a árvore e colocar de novo. Meu Deus! Não, trabalhou. Ah, mas eu imagino. Porque é tudo manual ali, né? É tudo minucioso. Mas é gostoso. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de colocar a mão na massa. Eu gosto de pegar, eu gosto de fazer. Eu me sinto bem fazendo isso. Ai, que incrível. Isso é muito bom. E eu sempre quis empreender. Engraçado que esses dias eu tava pensando, desde pequena, né? Eu tenho três se degravado também, né? Três se degravado? Mas não, mas tu tem que cantar. Então, olha aqui pra nós, gente. Não, é verdade. Não, na próxima vez que eu não tô aqui pra tocar. Tem que dar uma palinha. Que legal! Então, dos 15 anos até os 20 anos, eu viajei bastante. Então, eu fazia, tipo, adesivo, imã de geladeira. Fazia essas coisinhas, sabe? Pra levar junto e vender. Onde eu ia cantar. Já tava no sangue o empreender, né? Aham. E na minha família, na minha casa, no caso, falando de mãe, pai, irmãos, assim, eu sou a única que meteu a cara mesmo pra empreender, então. Gente! Eu sou a rebelde da família. A rebelde. E essa rebeldia até tá levando longe, né? Isso é incrível, meu Deus. É você não aceitar a condição que você vive, né? Isso. Não, não... É você dizer assim, eu mereço mais do que eu realmente tenho hoje. Eu quero mais, então eu sei que eu consigo, então eu vou fazer. Né? É você não se conformar com aquela situação. Ah, eu quero comprar um exemplo assim, meu filho. Ah, mãe, eu quero salgadinho e tal. Bah, eu não tenho dinheiro, filho. Hoje não tenho dinheiro. A gente não queria passar por isso, sabe? Porque acontece. Sim, com certeza. A criança às vezes diz, ah, mãe, quero iogurte, bá, filho. Não dá. Não tem. Não tem dinheiro. Né? Então, tipo, a gente não queria passar por isso. E por causa dessa situação, a gente acabou descobrindo que era possível sim. Que não é só pra quem tem sorte na vida. É. Nada é uma questão de sorte. Não. Não é só pra quem o pai é rico, a mãe é rica e que daí herdou alguma coisa, o que deu sequência na vida. Não. A gente pode sim começar do zero. E começando do zero, a gente dá muito mais valor do que a gente tem. Exato. E a sensação que a gente tem de satisfação, de prazer, olhar pra trás e ver o quanto você cresceu como pessoa, o quanto você cresceu como profissional, o quanto você cresceu como ser humano, o quanto você cresceu como empreendedor, isso é satisfatório. Muito? Meu Deus, gente. Olha o tanto que a gente corre. Você saber que ainda tem muito mais a crescer, né? Há muito mais pra aprender. Então, porque a gente mais aprende. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. O empreendedor, ele cria um problema pra ele mesmo resolver. Sabe que é verdade? E nós somos solucionadores de problemas. Por exemplo, eu vendo o serviço, eu resolvo o problema de quem compra pra fornecer o trabalho. A pessoa que chega pra mim, Giovana, eu quero fazer cílios porque meu olho tá, eu tenho a pálpebra caída. Eu resolvo o problema dela. Eu consigo disfarçar aquela imperfeição. A pessoa chega pra mim, bá, eu tenho a sobrancelha toda falhada. Eu consigo resolver o problema dela preenchendo a sobrancelha dela. Então, todos nós vendemos alguma coisa e solucionamos problemas. Um exemplo, o que a gente vende? Aquela pessoa que trabalha por CLT, vende a hora dela, vende o conhecimento dela, vende o trabalho dela, vende o serviço. Ah, mas eu trabalho na parte administrativa, fiz faculdade. Tu vende o teu serviço. Tu vende a tua hora. Tu vende o período que tu estudou pra estar ali dentro. Exatamente. É isso que a gente vende. A pessoa que é vendedora também, tá vendendo a sua hora, tá vendendo o seu serviço. Então, todos nós vendemos alguma coisa. O que muda é que uns são CLT e outros... São empreendedores. Que aventuram. Exato. São rebeldes. São rebeldes. Entende? Então, a gente tá sempre solucionando o problema. Ou eu tenho um serviço ou um produto pra sanar aquilo que tu precisa. É isso que a gente é. Todos somos vendedores. E empreendedores. E empreendedores. Verdade. Todo mundo empreende, até mesmo aquele que é CLT, que tá empreendendo. Porque ele tá vendendo a sua hora pra quem tá pagando. Ele tá vendendo o seu serviço pra quem tá pagando. Então, todos nós empreendemos, de uma certa forma. Isso, é bom. Por isso que é bom a gente aprender a ir nesses cursos e aprender sobre marketing, sobre vendas. E a gente precisa saber vender o nosso peixe também. Exatamente. Nós somos a nossa própria vitrine. Então, a gente precisa saber se vender. Exatamente. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá aqui também. A Leslie... 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 Oi, Leslie! Olha ali, amiga linda. Olha só. Um beijo, Leslie. A Leslie é minha cliente. Olha, que incrível. Muito obrigado por estar aí assistindo a Nenny Cash. Manda um beijo pro Heitor. Ele é o YouTube. Mas, olha só. Então, vamos lá. Siga o canal do Heitor também. Lá, procure no YouTube, né? Mas, que incrível. Vamos lá agora pro nosso quadro do podcast. Voltando ao nosso quadro. Que a convidada não sabe que vai acontecer esse quadro. Meu Deus. Ai, meu coração. Mas, vamos lá, então, fazer o nosso quadro de hoje. Que é Quem Sabe Faz Ao Vivo. Então, vamos lá. É mais ou menos uma brincadeirinha pra gente fazer pra descontraída mais risada. E a ideia é, então. Nós vamos estar conversando. Chega alguém e atrapalha a nossa conversa. Vamos lá. Vamos pedir que vai chegar alguém e vai atrapalhar a nossa conversa. Quanto que você ganha, mais ou menos? O que dá pra viver bem. Chegou! Chegou! Tá chegando ali. Tá chegando. Tá chegando a pessoa. Dá pra viver bem. Passa dos 5 mil, mais ou menos. Dá pra viver bem. Chegou! Chegou também! Tá chegando ali. Ai, ai. Qual foi a pessoa que já te deu calote? Eu bloqueei. Pode entrar. Pode entrar. Tá chegando. Seja bem. Vinda. Fraga! Eu bloqueei. Eu bloqueei. Dei o bloco. Dei bloco ali, ó. Não, eu coloquei uma luazinha negra, assim. Anduladinho. Que daí, quando chama pra marcar procedimento, a gente não tem horário. Brincadeira. Agora vamos lá, como se estivesse fazendo uma extensão de cílios e alguém vem e atrapalha você. E você precisa parar toda hora, então. Vai lá fingindo que você tá fazendo uma extensão de cílios nesse exato momento. Eu respiro fundo. Vai lá. Faz que tu tá fazendo uma extensão de cílios. Vai lá. Oi, Giovana, tudo bem? Cheguei um pouquinho antes do meu horário, que eu marquei contigo. Você consegue me atender agora? Só um momentinho. Aguarda um momentinho ali na recepção, que eu tô finalizando um procedimento. Tem água, tem café, tem bolachinha. Se você quiser aproveitar e ir no toalete também, fica bem à vontade, tá em casa. Ah, muito obrigado. E vai demorar muito? Uns 10 minutinhos, aproximadamente. Ah, tá. É que eu tenho outro problema. Eu tenho outro problema pra resolver. Tenho que ir num outro negócio e tô meio apurado. Será que demora muito? Uns 10 minutinhos, aproximadamente. Então tá bom. Eu posso tomar uma água? Pode, fica bem à vontade. Tá. Demora muito? 10 minutinhos. Então tá bom. Minha mãe tá me ligando, demora muito? 10 minutinhos. Maravilhosa como se estivesse sem pescoço agora. Agora vamos lá. Você gosta bastante de viajar? Adoro. É? Viajar muito pra vários lugares do Brasil? Aproximadamente não. Eu viajo muito de moto. Olha, eu viajo de moto. Que incrível. Maravilhosa. Então deixa eu ver se... Não, não. É isso aí. Então vamos lá passar. Agora eu quero saber o que é... Nanoblending? É assim que fala? É uma correção. Isso. Nanoblending. Nanopigmentação. Isso. É uma correção que a gente faz nas sobrancelhas da cliente com pigmento, com uma lâmina pra isso. Ela é semi... Ela não dura pra sempre, no caso. Ela é semipermanente na pele. Então, aproximadamente uns oito meses, por aí, ela tem que fazer o retoque novamente. Não é eterno, então? Não. Sempre tem que estar retocando. Ela permite a gente corrigir a sobrancelha da cliente e ela acompanha as diferentes etapas da vida. Como a gente tem que fazer retoque a cada oito meses, porque ela sai da pele, a nossa pele, o nosso colágeno vai derretendo. Então, ela tende a nossa expressão mudar também. A gente consegue, no caso, fazer ela mais arqueadinha. A gente consegue trabalhar com mais facilidade. Ela acompanha... Por isso que ela acompanha as várias etapas da nossa vida. Olha, que legal! E maquiagem artística? De onde surgiu esse dom? Sempre gostou? Então, eu gosto também de maquiagem. Embora agora eu esteja trabalhando só pra curso mesmo, né? Tô apenas dando curso agora pra maquiagem artística. Eu sempre gostei e quando eu fiz o curso, me convidaram pra fazer essa parte mais artística mesmo. E eu topei o desafio. Olha que legal! Porque eu gosto do desafio, né? Tudo aquilo que me desafia, eu gosto. E eu penso assim, que tudo que te desafia, te transforma, né? Exato. Então, eu topei o desafio, fui, comecei a dar curso e gostei, sabe? Gostei, me especializei nisso. Então, hoje eu dou curso também de maquiagem artística. Olha, que incrível! Acho que há poucas profissionais aqui, Xixiria, que fazem. Eu acredito que tem poucas pessoas. Geralmente a gente faz mais no Halloween, no Carnaval, mais datas específicas, né? Festa infantil também. Algumas datas mais específicas. Olha que legal! E como que é pra você ministrar curso de tudo que você aprendeu, agora você passar por outras pessoas, formando novas profissionais? É como eu falei antes, que a mesma coisa que eu atender uma cliente, de você ver a realização delas, isso me realiza também. Eu tenho um sentimento de gratidão quando eu faço isso, porque você tá fazendo parte do início da carreira profissional de uma pessoa, você sabe que se ela levar a sério aquilo ali, vai mudar a vida dela. Olha só! Se ela vestir a camisa da empresa dela, vai mudar a vida dela. É verdade, só basta dar o primeiro passo. É, então assim, não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo, ela não tinha casa dela própria, agora já deu entrada no apartamento e tudo mais. Então, tipo assim, tu vê, eu dei curso pra ela, entende? Você acompanha a evolução dela e isso é gratificante. Você vê, poxa, a pessoa começou do nada, que nem eu, sabe? Mal tinha dinheiro pra comprar os seus produtos, vendeu roupa, roupa dela, roupa dela mesmo, assim, pra poder comprar material. Eu vi anúncio, vendo jaqueta. Vendo jaqueta pra comprar um filme. Vendo jaqueta pra poder comprar material pra poder fazer o que tava no coração dela, que também era um sonho. Sim. E ela não tinha condições no momento, né? E hoje você olhar pra história dela e ver que você tem uma participação ali, isso é muito gratificante. Porque você foi instrumento de Deus, né? Pra guiar aquela pessoa pra que ela pudesse ser alguém na vida também. Pra que ela tivesse um começo de vida. Isso é muito bom. Que a pessoa te leva como espelho, né? É. Inclusive, essa pessoa acompanhou toda a minha história. Olha só. Inclusive, essa pessoa foi minha cliente dentro da minha casa. Lá no quartinho, sentado naquela cadeira de mesa lá. Olha que legal. Então, assim, você pegar essa pessoa pela mão e você guiar ela, não tem preço. Você vê que tá dando resultado na vida dela também, não tem preço. Isso é muito bom. Isso é bom. O que realmente uma mentora leva e faz, né? A pessoa colocar em prática tudo aquilo que você... No caso que a gente fala, que ensina, que tenta conduzir e auxiliar, vai longe. Sensacional. Infelizmente, o nosso podcast tá chegando ao fim. Tá tão bom, né? A conversa fluiu de um jeito. Exatamente. Só foi. Mas aí, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo agora. Pra que eles também deem o primeiro passo, sigam, né? Vão empreender ou empreendam na própria empresa que estão, né? Sejam o... Que saibam vender o seu peixe, saibam fazer o que eles gostam, o que eles amam. E joguem o coração primeiro e depois corram atrás. Então, o que eu sempre falo, né? Tipo, a gente procurar se qualificar. Mesmo você trabalhando no escritório, mesmo você trabalhando nas vendas, mesmo você trabalhando em qualquer área. Se qualificar naquilo que tu faz. Porque quando tiver oportunidade dentro da empresa, eles vão olhar pra quem tá preparado. Exato. Então, assim, sempre tá buscando aprender, sempre tá buscando se qualificar. Se você gosta daquilo que você faz, se você é bem remunerado, se você quer continuar naquela empresa, se você quer continuar naquele ramo, se qualifica. Se qualifica, porque quando, como eu falei, quando tiver a primeira oportunidade, a empresa vai olhar praquele que se destacou, praquele que investiu em educação, em conhecimento, praquele que não é puxar saco da empresa, não é puxar saco do teu chefe você fazer mais do que aquilo que ele pede. É você cuidar do teu trabalho. É você mostrar que realmente você quer ser o primeiro a ser lembrado na hora de ter uma promoção dentro da empresa. Né? Então, eu sempre também escutei isso quando eu era criança, quando eu era adolescente. Faça mais do que te pedem. E eu sempre ensino pros meus filhos isso. Quando eu digo assim, arruma a sala, não é só pra organizar as almofadas. É pra ver o que tá fora do lugar. É pra olhar ao redor, uma visão global da sala, né? Um exemplo, só um exemplo prático. Tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. É só a gente correr atrás, a gente ter foco, determinação e fazer um... traçar uma meta. Traçar um plano, traçar um objetivo. Porque quem não sabe aonde vai, chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Maravilhosa! Parabéns! Muito obrigado por sua participação aqui no NeneCast. Uma honra ter recebido. A Leslie também falou aqui, ó, super indica. Giovana é ótima. Então, muito obrigado a cada um de vocês que estão aí, que assistiram ao NeneCast de hoje. Quinta-feira que vem tem mais um episódio. Então, espero todos vocês aí novamente. Quinta-feira que vem às 8 horas, aqui no canal do Paulo Munariti News. E, Giovana, muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Nossa, fiquei muito feliz mesmo de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Foi muito bom e passou muito rápido. Ah, é verdade, né? Uma horinha é pouco quando o assunto vai deslanchar. Não conseguimos nem dar uma beliscadinha aqui. Não, nem deu tempo. Mas a cuia passou com a beleza aqui, né? Gaúcha, né? Gaúcha não é fraca. É, mas bate. Terminemos, então. Terminemos. Obrigado a cada um de vocês. Um beijão e fui!